Música Amarei os seus fundamentos, eu rogarei ele ao Pai, ele nos dará o consolo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele há vida em nós, estará em nós para sempre. Amarei, aquele que tem os meus fundamentos e os guarda, este é o que me ama, e se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também rogarei e me manifestar a ele. Amarei, aquele que tem os meus fundamentos e os guarda, este é o que me ama, e se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também rogarei e me manifestar a ele. Amarei, aquele que tem os meus fundamentos e os guarda, este é o que me ama, e se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também rogarei e me manifestar a ele. Amarei, aquele que tem os meus fundamentos e os guarda, este é o que me ama, e se alguém me amar, será amado por meu Pai, eu também rogarei e me manifestar a ele. Amém.